Bora meus amigos do canalzão, Maia Vida Selvagem, galera, hoje sim hein, tá eu e o parceiro aqui, tamo descendo lá no saleiro, hoje nós vamos ficar lá, uma boa parte do dia, ver se os porco vem, pra nós tá fazendo as filmagens aí, filmando um pouquinho aqui o lugar que nós passa galera, picadinho, uma semana né, uma semana hoje tá fazendo galera, que nós coloquemos, voltemos colocar sal, nós vamos tá chegando lá, vamos dar uma passada nos vídeos da câmara de trilha, ver o que que filmou, e vamos se aquetar lá um pouco, não sei se já não passou, era pra nós ter vindo mais cedo, mas não conseguimos ir mais cedo não, já umas nove e pouco da manhã, e parece que eu já tô sentindo o caatingão desse, tá sentindo? É que a parede já ter passado lá hein, dá uma travada aí, dá um pouquinho aí, aí galera ó, ribanceira aqui pra nós descer, bem lá assim, passa o riozinho ó, e nós sobe aquela ribanceira toda lá. agora nós vamos chegar meio quieto lá, que nós já estamos perto, na hora de chegar lá eu faço mais uma gravação pra vocês aí. Voltando aqui meus amigos, cheguei no saleiro já galera ó, é um atleto lá, um bando desde já passou, como é que tá aí galera ó, ó, aqui o pastel tinha jogado um sal aqui ó, eles tiveram aqui já um bando galera, só que, eu acho que é um bando pequeno que esteve aqui ó, ó, ó lá galera, salzinha pingando aí na madeira ó, boiado ó, mas vamos empolherar, vou ficar aqui galera nesse, parceiro vai ficar lá do outro lado pra monitorar aquilo lá ó, vamos dar uma, eu vou pegar a câmara de trilha ali galera, as filmagens, aqui ó, o parceiro falando onde ele jogou o sal, tamo falando baixo galera, que bicho que eu jogo aqui, mas tá assim que é mateiro, vou filmar o pé dele, eu vi o tamanho, olha aí galera, olha o tamanho da pegada desse queixado, rapaz do céu, aí ó, aqui tinha um sal, aqui ele não comeu não, tá bom viu meus amigos, nós vamos subir, o puleiro vai ficar um tempo aí, vou tirar a câmara de trilha aqui ó, e voel que registrou, olha, já acabou o sal galera, acabou o cabalho, uma bagaceira desse aqui ó, tiveram aqui já, mas foi um grupo pequeno, vem mais, vem mais, ó, comendo tudo já, tem uma fruta lá, ó, pingando aí galera, show de bola, é isso aí galera, qualquer coisa né, volta aí, tamo junto, ó a matona aí meus amigos ó, coisa linda, essa matéria linda demais, gente do céu, vou fazer um registrinho pra vocês aqui, enquanto os poucos não vem, olha lá ó, buraco desse, mordei lá, comei lá, tá bom, 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 tá bom Bom dia, vamos lá ver o que é atravessado a madeira. E o pediás tá cantando, show de bola, viu? Vem pra ali assim, então, os yaku que eu tô escutando piadinha deles. Tá nas árvores lá, mas não dá de filmar não, tá longe. Agora é só esperar os barbas brancas, meus amigos. Vem, meus amigos. Rapaz, que a selva traz, é uma coisa inexplicável. Só o canto aí do capitão do mato, biscateiro, pediás. É bom demais. Já lambuzinha piando, agora veio uma aqui, galera. Bem na primeira, aquele fechado lá. Eu ia jogar o tempero nela, mas não deu tempo não. Esse bem aqui é um pé de orelhinha, galera. Cuidado de vir de orelhinha lá. Já é quase uma hora. Até agora os queixados ainda não vieram não, meus amigos. Vamos esperar mais um pouco aqui. Ver se eles aparecem aí. É, meus amigos. Mais de quatro horas já, e os porcos não quiseram dar as caras aqui hoje, não. Nós vamos descer. O parceiro já tá desamontando lá o acampamento dele. Chegou até um salzinho lá, ó. Capaz deles ainda aparecer aqui. Aqui na câmara de trilha tem filmagem deles à noite aqui. Tardezinho, escurecendo. Só que nós estamos querendo descer mais uns 4KM ali pra baixo. Não espera de jambo ali. Não espera de najá ali, meus amigos, que tá boa, hein. Não espera de jambo. Eu até postei aí o vídeo da câmara de trilha lá. Filmou bastante animais lá. Eu vou tá deixando agora na sequência aí, galera. Alguns vídeos da câmara de trilha, né. Porque ela fez 30 vídeos e 30 fotos. Então, vou colocar os vídeos tudo, fica muito longo, vou escolher uns mais ou menos aqui pelo meio dos outros. E vou deixar na sequência aí, vocês comentam o que achou aí. Deixem o comentário, deixem o like aí pra fortalecer. E se inscreve no canal, galera. Ativa o sininho pra tá por dentro toda vez que nós postar um vídeo aí. Tá caindo a notificação pra vocês aí. Valeu, meus amigos. Aô, meus amigos que acompanham o canal Zão Maia Vida Sovagem. Olha aí, galera, ó. Fechado. Tentando sentir a câmara. É pouca tal hora, viu, galera. Não tive a felicidade de fazer a filmagem ali ao vivo com o celular. Mas a câmara fez alguns registros bacanas aí. Reparei uns vídeos pra deixar pra vocês tá acompanhando aí a movimentação dos barba brancos. Tentando sentir a câmara. Vamos ver se a gente consegue, meus amigos, pelo menos uma vez no mês. Tá deixando a câmara de TV aí nesse saleiro. Levando o saleiro. Ele tá monitorando aí esses barba brancos. O fechado é um grupo grande, meus amigos. Só que daí pra quem acompanha o canal aí sabe que o saleiro ficou meio que dividido em dois. Tem essa parte do tronco aqui, mas a outra parte que tem uma madeira ainda maior. Onde fica pingando sal. Só que lá a madeira é muito dura e eles não roiam. Eles ficam mais deitando no barro que tem lá. E aí 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 Meus amigos, mais uma vez eu peço desculpa a vocês, pelo horário e a data da câmara não está correto, eu acabei esquecendo de fazer a configuração na hora de instalar a câmara, se está quem tem pergunta nos comentários qual a câmara que eu uso, se é uma ht801a, é o modelo dela, tem muita lenda em cima dos queixados, tem gente que fala que eu ouvi muitos caçadores falarem que queixada não anda a noite, o cateto ainda anda a noite mas o queixada não, o horário da câmara não está configurado, mas dá para perceber que já é a noite essa gravação E aí O que é isso? 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 O que é isso?